Por que você foi me iludir, dizendo que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei duas eslomas pra gente se amar Eu tô te esperando aqui, não vá, marcou sete horas, já soma e onze Eu penso que eu não vi você passar, na pop vermelha a tatuagem eu conheci, eu fui longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele motaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia